e fala galera arati 28 aqui beleza bom eu esse vídeo que é só para trazer para vocês uma novidade algumas informações sobre sobre um novo projeto que estou lançando aí tá é anteriormente quem acompanhou aí quem participou do projeto evolução mtc br alguns contemplados aí eu fizeram bom uso aí da dos seus odios tá é só que o projeto estava dando um pouco de dor de cabeça por conta disso eu coloquei uma pedra em cima do projeto da forma que estava mas alguns inscritos aí andou me procurando pedindo a arte faz um projeto interessante de arena alguma coisa assim um projeto acessível então pensando a um uns dias atrás aí eu cheguei à conclusão que eu tenho um projeto que pode funcionar de arena bacana pode te ajudar é um projeto que vai te ajudar com arena tá para você que não tem tempo aí eu vou tá descrevendo aqui para você esse projeto se se encaixar no seu perfil se for do seu interesse entre em contato aí com comigo aí que vamos tá aí evoluindo um pouco mais no game aí através desse projeto beleza então projeto é projeto arena mtc beleza adesão é 15 reais sorteio por mês é quatro sorteios tá é sorteio por semana é um sorteio e quantidade de membros por grupo é 50 membros tá e grupo máximo ativo será quatro grupo e vai funcionar da seguinte forma é o primeiro grupo que iniciar no projeto esses serão todos são sorteados tá normalmente e mais se você tiver interesse digamos que o projeto já tá iniciando já deu início e você não faz parte do projeto mas queira entrar no projeto fazer parte você pode pode sim você vai dando passa seu link vai passando suas informações vou te adicionando um grupo de adesão um segundo grupo de adesão assim que bater 50 inscritos nesse grupo também passo as informações necessárias para para você estar pagando sua adesão e assim que todos confirmar o segundo grupo confirmar o pagamento das suas adesões eu crio um segundo grupo beleza ativo de sorteio então você também ou seja vai vai ser contemplado da seguinte forma após dois grupos ativos o sorteio funcionar irá funcionar da seguinte forma numa segunda-feira que foi realizar o sorteio vai ser sorteio do grupo do grupo do grupo B e assim sucessivamente sorteio do grupo A B C e D quando tiver quatro grupos formados os sorteios irão funcionar dessa forma porque assim não vai ficar por exemplo você não corre risco de ficar de ter que concorrer entre 200 players a chance de ser contemplado então seja 50 40 players por grupo tem uma chance maior de você ser contemplado beleza então há uma observação a mais a mais o participante que for contemplado no primeiro sorteio continuará a concorrer normalmente tendo a possibilidade de ser sorteado quatro vezes dentro do período de adesão que seria o período de um mês beleza os participantes interessados a desculpa interessados interessados serão adicionados a um grupo de adesão sendo realocados ao grupo do sorteio assim que confirmado o pagamento das suas mensalidades beleza da sua mensalidade o projeto terá início assim que você estiver lendo este texto e acompanhando este vídeo poderá entrar em contato caso tenha interesse em participar do mesmo no número que está aí 279821 27981 21 0504 que você falará diretamente com a minha pessoa beleza e assim você pode tá aí fazendo parte de um projeto bacana se você não tem tempo você trabalha muito ou estuda bastante mas gosta do game só só que não tem como evoluir porque não faz arena não tem é é gold não tem ficha de batalha para poder pagar e a mensalidade de é melhor o tesouro da sua aliança então esse projeto de repente vai se encaixar muito bem para você tá contigo aí então se você tiver interesse em participar desse projeto é só entrar em contato comigo aí que vamos estar fazendo aí uma parceria que espero que seja de sucesso e que você seja o contemplado beleza então vou ficar por aqui após esse vídeo virar um outro vídeo aí que é que é um vídeo muito bacana eu estou passando nesse vídeo estou passando dicas aí de como derrubar aquele aquele patriota de ferro lá da estrada para o labirinto tá capítulo 4 missão é round 3 tá eu vou estar passando a dica de como derrubar ele e lógico que nessa dica tem lá cinco campeões adequados contra o mesmo beleza então vou ficar por aqui e aguarde o próximo vídeo e para mais informações não esqueça e continue antenado aí a ao nosso canal valeu tchau tchau